Festival Vitrino 2011 Festival Vitrino 2011 Festival Vitrino 2011 Festival Vitrino 2016 Festival Vitrino 2013 Festival Vitrino vibe A me condenar Pode querer me mudar Mas minha vida Ninguém pode ressonar Eu não sou do éco Sou a gente só que comandar Falei nas línguas que eu não sou Onde a mesma coisa que eu me realharia Mas em um lugar O que eu não me deixarei agir Sou a gente só que eu já penso E me entendo o seu reino O que eu te espero Tanto no meu céu já se canto Eu não sei o que eu estou Eu sei o que eu estou Eu sei o que eu estou A mulher não vai me falar Tchau, tchau. Tchau, tchau.